Olá! Você que busca um curso TEC, um curso POP, você está no curso de agronegócio da Universidade de Passo Fundo. Bacharelado, curso híbrido, uma inovação que a Universidade de Passo Fundo oferece no mercado. Uma inovação, por que não dizer, no Brasil. Muito prazer! Eu me chamo Ana Cláudia Machado Padilha e venho até aqui apresentar o nosso curso enquanto coordenadora. Então, primeiro momento, eu gostaria de explicar para todos vocês que, diante dessas transformações que nós estamos passando, a Universidade de Passo Fundo, ela também embarca nesse novo modelo e nesse compromisso de inovações e ofertamos, ofertamos então o curso de agronegócio. O curso de agronegócio é um projeto que vem sendo pensado há muito tempo. Aproximadamente dois anos que nós viemos discutindo com todos os nossos professores, com os nossos alunos e demais parceiros que nós temos relacionados ao agronegócio. Então, para vocês que nos acompanham, o curso de agronegócio, ele emerge de um curso que nós estamos ofertando há mais de 15 anos, que é o curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio. E então, acompanhando toda essa dinâmica do mercado, das exigências relacionadas à mão de obra que nós formamos, esses profissionais que atuam em diferentes organizações relacionadas ao setor, também olhando para essas mudanças que cercam todo o cenário, todo o setor, e também olhando para dentro da nossa Universidade de Passo Fundo, que tem uma marca calcada no compromisso de formação com o agronegócio, diferentes cursos, direta ou indiretamente, que também atuam nessas áreas, nós conversamos com esses professores, discutimos e criamos então um curso que ele é ofertado em quatro anos. Para ser mais precisa, como é que funciona o curso de bacharelado em agronegócio, modelo híbrido? A inovação principal é relacionada à oferta no formato de módulos, módulos temáticos que nós denominamos. Ou seja, quatro anos, uma estrutura modular em que um ano ele integra quatro módulos, módulos temáticos. Um ano, primeiro ano, quatro módulos, segundo ano, quatro módulos, terceiro ano, quatro módulos e o quarto ano final, quatro módulos. Um módulo, ele compreende dois meses, ou seja, os módulos, eles são bimestrais. É uma outra lógica de formação acadêmica que nós estamos ofertando. Então, para vocês que nos ouvem, que nos veem, que estão curiosos para saber como é que funciona esse curso novíssimo, vamos lá. Primeiro módulo, módulo introdutório. do curso, módulo denominado de gestão do agronegócio, em que nós apresentamos quatro disciplinas, quatro disciplinas, também importante ressaltar que cada disciplina que vocês façam, não é? Em um módulo, que é bimestral, vocês terão ainda como diferencial uma noite livre para desenvolver os seus estudos. Então, o primeiro módulo, introdução ao agronegócio, conceitos relacionados ao setor, essa dinâmica interdisciplinar e complexa, não é? Que abrange esses diferentes segmentos, diferentes empresas, diferentes cadeias produtivas. Então, é um módulo introdutório para você se familiarizar com os principais conceitos. Muito interessante. O segundo módulo, para vocês terem ideia, é um módulo que é de responsabilidade do curso de ciência da computação. Porque nós olhamos também toda essa complexidade, essa dinâmica, essas inovações, essas tecnologias que são absorvidas por diferentes empresas do agronegócio, e nós ofertamos um módulo específico também de quatro disciplinas, denominado de agricultura digital. Um módulo, segundo módulo do curso, um bimestre, quatro disciplinas, denominado de agricultura digital. De responsabilidade, então, professores da ciência da computação que participaram dessa oferta. O terceiro módulo do nosso curso, denominado de controles e patrimônio, é um módulo que tem como objetivo focar, então, nas questões relacionadas à rentabilidade, às questões patrimoniais, ou seja, toda aquela dinâmica, né, de rentabilidade, de desempenho econômico dessas empresas. Então, esse módulo, ele é proposto pelo curso de ciências contábeis, que tem essa expertise na área, não é, de oferta e também professores altamente qualificados. Não só, né, especificamente no módulo dedicado a controles e patrimônio das ciências contábeis, mas todo o curso, ele integra professores com mestrado e doutorado, e também com conhecimento, não é, relacionados ao agronegócio. O quarto módulo do primeiro ano, ele é denominado de estratégia e marketing, ou seja, é um módulo em que o aluno, ele tem essa compreensão de mercado, essa visão sistêmica de ambiente interno, de ambiente externo, de como é que funcionam, como é que se comportam esses diferentes atores que, de certa forma, influenciam direto ou indiretamente a performance dessas organizações. Então, nesse último módulo do primeiro ano, denominado de estratégia e marketing, nós temos uma inovação, ou seja, temos uma disciplina nesse módulo que é denominado de PPA, carinhosamente apelidado, ou seja, é o projeto de prática em agronegócio, em que o aluno, ele vai a campo, ele identifica uma demanda, um problema, e oferece soluções. É o módulo que nós temos a presencialidade, por quê? Lembrando, o que é o curso híbrido? O curso híbrido é aquele que integra a questão das aulas remotas, como nós falamos, que é o vivo com o professor, que você tem essa interação com o professor, que você questiona, que o professor interage contigo. Nós temos também um percentual de carga horária dedicada àquele momento que você também desenvolve as tarefas à distância, não é? Sem a presença do professor, e depois dá o retorno, o feedback para o professor dessas atividades, e também a presencialidade, em que você vem até a Universidade de Passo Fundo e você tem essa interação com os seus colegas. Que essa disciplina de projeto de prática no agronegócio é o momento que você compartilha essas experiências, e discute, e oferece tantos insights, não é? Relacionado a essa problemática, e essas possibilidades, essas oportunidades do agronegócio. indo para o segundo ano, então nós entramos no segundo ano, e temos um módulo, outro módulo temático, denominado de produção vegetal. Esse módulo de produção vegetal, ele é proposto pelo curso de agronomia, ou seja, de novo, quatro disciplinas desse módulo, em que os professores do curso de agronomia discutirão todas essas questões, não é relacionada às atividades de produção agrícola. E o terceiro módulo do segundo ano, nós temos, então, como denominação, produção animal. Produção animal em que professores do curso de veterinária, eles também vêm até nós, e compartilham seus conhecimentos na formação tão particular, que desafiam os alunos para atuarem no mercado de trabalho. No terceiro módulo, no terceiro módulo do segundo ano, nós temos outro módulo temático, também com quatro disciplinas, denominado de ampliação das competências profissionais. Porque o nosso curso, ele foi formatado a partir de eixos, em que nós contemplamos as denominadas competências, competências de gestão, competências técnicas, e também as comportamentais, que nós damos conta, então, nesse módulo denominado de ampliação das competências profissionais. A última disciplina do segundo ano é denominada de logística e distribuição. Também disciplina de responsabilidade do curso de administração, em que professores desenvolverão, não é, todos esses conteúdos relacionados à questão da distribuição de matérias-primas, ou até mesmo de produtos acabados do agronegócio. Porque agronegócio não é só produção primária, não é só produção de grãos, não é só produção criação de animais, agronegócio vai muito além. E nós ofertamos, então, nós pensamos em um módulo relacionado à questão de logística e distribuição. Um termo emergente, não é? As cadeias de suprimentos globais, olha que maravilha! Sim, pensamos nisso. Então, vamos para o terceiro ano do curso. O terceiro ano do curso, ele contempla um módulo temático denominado de desenvolvimento rural. Ou seja, as questões rurais estão na pauta de todos os jornais, revistas, noticiários, dominam pesquisas. Então, nós pensamos quatro disciplinas que incorporam esse módulo temático denominado de desenvolvimento rural. Primeiro módulo do terceiro ano. Segundo módulo do terceiro ano, nós denominamos de direito no agro. Direito no agronegócio. Então, professores do curso de direito ofertam quatro disciplinas também. Lembrando que vocês têm uma noite livre em todos os módulos na semana para estudar. Então, professores do direito, venham até nós também, trabalham com vocês essas questões relacionadas a contratos, as questões legais que são tão prementes para o nosso curso, que são importantes também que o aluno conheça e integre na sua formação para fazer frente no mercado de trabalho. Como terceiro módulo do terceiro ano, nós temos projetos no agro. Então, é uma dinâmica também muito interessante, porque nós, observando os nossos egressos, nós temos a consciência, o conhecimento de que esses jovens de pequenas propriedades rurais, médias e grandes, eles acabam redimensionando as suas áreas, os seus negócios. Então, projetos no agro é um módulo temático que ele contempla um conjunto de disciplinas que vai se dedicar à elaboração de projetos, a questão de elaboração de orçamentos. Então, o aluno que desenvolve esse módulo, ele fica preparado para elaborar projetos no agronegócio. E o quarto módulo, o último do terceiro ano, é denominado de agroindustrialização. Ou seja, agronegócios, também é industrialização. Então, é um módulo proposto pelo curso de engenharia de alimentos e onde os alunos terão todo o conhecimento das práticas de produção, quatro disciplinas também que integram esse módulo temático de agroindustrialização. Então, o aluno tem condições de entender, de compreender, de conhecer quais são os principais aspectos que conferem uma boa prática de produção e as diferentes possibilidades que também podem ser desenvolvidas dentro dessa linha de debate, dentro desse módulo temático. A partir de todo esse conhecimento que ele vai, o aluno que vai conhecendo, não é? Ao trilhar esses módulos, ele identifica um problema e oferece uma solução. É a parte prática. Então, nós pensamos o curso todo, não é? Com essa flexibilidade, com essa inovação de observar de uma forma crítica algum problema e oferecer uma solução. E por que não ir além? E também empreender, não é? Em suas áreas, empreender em suas propriedades, em suas empresas, em sua atuação profissional. Então, o quarto módulo, ele abre também com uma temática muito importante, as tendências no agronegócio. O que nós temos de novo, né? What's new in agribusiness? O que é novo em agronegócio? Então, é um conjunto de quatro disciplinas que também o curso de engenharia de alimentos nos apresenta, participa dessa proposta e vem com toda uma bagagem aí de tendências na indústria de alimentos que são muito particulares e que ditam muitos comportamentos de consumo ao longo do tempo. E isso abre para uma reflexão, não é? Na direção de inovação e desenvolvimento de novos produtos também. Ainda no quarto ano, nós temos como segundo módulo temático denominado de responsabilidade socioambiental. Então, nós temos um conjunto de disciplinas também, disciplinas muito inovadoras que nós mapeamos nas principais, nas principais revistas científicas internacionais, o que é novo no debate no campo do agronegócio, no setor do agronegócio. Então, responsabilidade socioambiental é uma das temáticas caras para nós no curso e também que são importantes para a formação do profissional de hoje e do futuro. E, por fim, uma demanda muito importante, muito importante que a gente ouviu os alunos que trilharam o CST, o curso superior de tecnologia, era uma demanda muito antiga que era o estágio supervisionado. Então, nós temos no último módulo do curso o estágio supervisionado em que o aluno, aí sim, com esse conjunto todo de conhecimento, ele se apropria disso tudo e encontra um hot topic, uma questão, um tópico quente, o que eu posso resolver, o que eu posso propor em termos de soluções e avanços para essa dinâmica que cerca todo o agronegócio. Então, o aluno vai a campo e nós temos o professor orientador que vai acompanhá-los também. Sim, então, brevemente apresentando o nosso curso, é com muito orgulho que nós nos inserimos nessa proposta de ensino híbrido, da Universidade de Passo Fundo, uma inovação e também, por que não pensar, não é, em um curso completamente novo, novo, que une prática, une pesquisa, une extensão e une também o conhecimento de todo o nosso capital humano que integra, não é, o corpo docente da Universidade de Passo Fundo. e para finalizar, vocês devem estar perguntando, uau, onde é que eu trabalho? Onde é que eu posso atuar? O egresso do agronegócio, ele pode atuar em diferentes empresas que vão desde aquelas que se relacionam a empresas de comercialização de insumos para produção primária, implementos agrícolas, instituições de crédito, cooperativas de crédito, cooperativas de produção também, a unidade de produção propriamente dita, temos inúmeros egressos, né, produtores rurais que resolveram fazer o curso, né, o gestão de agronegócio e hoje eles redimensionaram, modificaram as suas realidades do meio rural, aplicando todo esse conhecimento. Então, o egresso também poderá dar continuidade na sucessão familiar da sua família, dos seus negócios, da sua família no meio rural. Mas também ele poderá atuar na questão da distribuição, do processamento, comercialização, consultorias, é um universo infinito para o profissional do agronegócio, para esse aluno que se forma na Universidade de Passo Fundo. Então, eu gostaria de destacar, não é, a prática que nós oferecemos no nosso curso, o corpo docente altamente qualificado e especialmente esse compromisso que nós temos na formação de pessoas, né, de profissionais para enfrentar estes desafios que cada vez são mais contemporâneos e que exigem uma firme postura e conhecimento e oferta de respostas ótimas. Muito obrigada. Conectar-se a novos saberes passa a fazer parte do cotidiano de quem busca no conhecimento o sentido da vida. UPF Conhecimento é a nossa natureza. E aí